Sem dúvidas, um dos times que mais gera expectativa em 2024 é o Amazonas. Fundado em 2019, o clube amazonense vem numa ascensão meteórica. Começou na segunda divisão estadual e subiu logo no primeiro ano com o título. Por conta da pandemia, foi disputar a elite amazonense só em 2021. E após boa campanha, conseguiu vaga pra Série D do ano seguinte. 2022, então, foi o ano de estreia em competições nacionais. Disputou a Série D e já subiu. Em 2023, se sagrou campeão amazonense. E além do acesso, conquistou o título da Série C. Dois acessos seguidos em dois anos apenas, tendo o calendário nacional. Agora, pra Série B, a ideia é ter um investimento de 70 milhões de reais. É o time que mais contratou jogadores nesse início de ano. Simplesmente 18 reforços. Dentre eles, o Jô, que vai fazer dupla com o Sasaki, renovou o contrato. Mauro Bravo, atacante espanhol. O volante, Guilherme Mantuan, revelado pelo Corinthians. Que é irmão do Gustavo Mantuan, do Zenit. O medalhão, William Barbie, com passagens pelo Vasco, Bahia. O zagueiro, Fabiano, ex-chap. Renovou com o lateral, Patrick. Lembra dele no galo? E tá muito próximo de anunciar o zagueiro francês, sacou. Que jogou no PSG, no Liverpool. Uma das contratações mais aleatórias possíveis. E aí, será que a onça emenda mais um acesso seguido? E chega ao topo do futebol brasileiro, com só 5 anos de existência? E aí, será que o pessoal vai fazer? 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 E aí, será que o pessoal vai fazer?